Olá, eu sou Maite Proença, estou aqui para convidar vocês para assistirem alguns dos bons filmes de que eu já participei. Vocês podem ver, por exemplo, aqui no canal Curta, A Hora Mágica, ou A Dama do Cine Xangai, ambos do diretor Guilherme de Almeida Prado, ou Vox Populi, que é um curta-metragem do diretor Marcelo Lafitte. Tudo aqui na programação do Curta. A Hora Mágica